Conheço muita coisa, né, que aconteceu na minha vida. O que eu decidi foi recomeçar tudo. Cortar o cabelo é como se tivesse... Tirar, parece... Relenciando. É, relenciando, resetando, né. Pode ser que um dia você cresça de novo, mas... Um dia, com certeza. Mas eu acho que agora, a fase que eu tô passando hoje, né, é a hora de dar um reset. Vida nova. Começar a duas vezes, vida nova. E fechou hoje. Eu vou cortar o campeonato sem que você vê, de verdade, hein. Passou um filme na cabeça, né. O que você sentiu enquanto a gente tava cortando o cabelo? Eu vi que você ficou emocionado várias vezes, chorou. Eu não sei te explicar. Passou várias coisas. Desde ele desse tamanho, quanto o crescimento dele todo, né. Cada momento. Você sente que esse vai ser um momento de renovação mesmo? Que você vai começar uma vida nova? Acho que eu preciso algo desse momento, assim, sabe? Momento. Exatamente. E que esse cabelo novo seja vida nova. E mais que um corte de cabelo, realmente espero que o dia de hoje vai ser um novo momento da sua vida. Então, eu desejo tudo de bom que esse momento aqui possa realmente mudar completamente a sua história e sua vida. É isso aí. Vai de além. Caramba, ó. É outra pessoa, né, velho? Resetei tudo mesmo e comecei tudo de novo. Que tinha que ser com vocês, velho. Esse momento eu precisava dele, velho. Obrigado de coração. Bom, novo início? Meu Deus. Vai assim, ó. Isso aí, ó. Deus abençoe. Um abraço, hein. E aí E aí E aí